E aí, como é o Sheldon aqui de novo? Hoje a gente está voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Nós estamos jogando uma versão para PC modada e ela está em português, talvez seja por isso, para não ser originalmente em português, não tenha sido muito popular aqui no nosso país. Mas vamos lá, com esse mod fica muito bom, viu? Vou deixar na descrição o link da comunidade no Facebook dos fãs que fizeram. Vamos lá, hoje vamos fazer mais um dia, tomara que a chuva não atrapalhe ainda o nosso áudio. Vamos lá. Beleza, mais um dia, a Maya acorda, nossa personajezinha, a Vita Louca. No último episódio a gente testemunhou um sequestro, tinha um menininho jogando Free Fire numa praça. Querida, oi, que está ouvindo aqui? Nossa mãe resolveu conversar conosco hoje. E o menino foi sequestrado, mas foi isso que aconteceu. A gente foi atrás e deu muito ruim. Conversar com a nossa mãe. É bem parecido com a gente. Oi, querido, se divertiu no Rafa... 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 Festo? Claro. Você parece cansada. Você parece cansada. Pois é, dor de cabeça. Tudo bem? Acho que sim. E conversar sobre a faculdade? Ainda não. Você está esperando algo especial para contar? Não, é só que depois conversamos sobre isso. Ok, eu não vou fugir. Entendi, bom fato. Beleza, vou indo agora. Ok, tenha um bom dia, querida. A nossa personagem, ela abandonou a faculdade com dois anos, voltou para a cidade natal dela. E a gente tem se encontrado aí com os nossos amigos de outrora. Os amigos de infância, né? E está todo mundo com uma vida meio assim, não é muito das melhores. Mas está vivendo. Vai vivendo, né? Faz parte. A gente vai falar com o Greg. Lá na loja dele. Que é o raposinho. Bastante animado. Beleza, chegamos ali no Snack Falcon. Vamos falar com o Greg. Fala, cara. No edifício, noite esquisita. O que houve? A gente conta no ensaio da vanga. Beleza. O que tu vai fazer hoje? A gente não vai ensaiar? Só vamos. Beleza. Olha o jacarô, olha para a gente, olha. Tem que falar com alguém? Acho que é só com o Greg. E aí, cara? Você está bem? Está com carinha de cansada. Eu fiquei acordado a noite toda. Estava consertando a porta lá do terraço. Estava um barulho dos infernos. Porta do terraço? É, tem uma porta no final da escadaria que dá para o telhado. Agora eu vou poder, sei lá, correr da portaria até o telhado. E me ver lá no topo do prédio. É melhor não. Mas o que vai impedir a gente estranha de fazer isso? Cara, relaxa. Foi mal. É um cansaço. Justo, está pronto? Partiu, garota? Vamos brincar um pouquinho com a música cabeça de abóbora. Para lembrar que essas músicas aqui é legal só para ver, né? Não tem uma crescente nem nada no jogo depois. Vamos sair. Chega de cabestria louca. Então, tu nem vai tentar tocar? Uai. É o seu novo estilo? O meu estilo é nem conhecer essa música para começo de conversa. Bom, eu acho que a gente está destruindo a banda. Ganhamos um ativamento para não fazer nada. Ufa. Estão rápido. Você só apertou um botão? Estou mortinho da Silva. Acho que estraguei minhas cordas focais de tanto que ele está. Da hora. Vou ficar mais rouco ainda. Enfim, eu nem sei se são mesmo meus sonhos ou não. Esse cara aqui eu acho que era um fantasma. Você conheceu um menino e eu acho que ele estava na minha cabeça. Já estava dormindo. Então, sim, eu acho que eu preciso tomar alguma providência. Porque isso está me assustando. Tá, eu não esperava por essa hoje. Você está bem, cara? Estou. Eu não estou ficando doida nem nada. Provavelmente não era um fantasma. É, eu também acho. Com certeza não. Não. Que seja o mesmo, eu vou dar um jeito nisso, então. É, cara. Não faz assim, não. Estou aqui por você. Ó, mano. Tá, tá. Então, a gente... A gente tem que descobrir. Então, a gente tem que descobrir se tem, tipo, alguma coisa relacionada a fantasmas acontecendo na cidade, tipo, uma fonte confiável, que seria... O jornal tem alguma página sobre fantasmas? O que foi? Eu não achei a pergunta, estou idiota assim. Olha, a gente pode colar lá na biblioteca. Para pesquisar em livros sobre isso? Não, eles arquivam o jornal regional em uma máquina, tipo, edições até 100 anos atrás. Se tiver alguma história secreta sobre fantasmas sequestradoras de viancinhas, é lá que vamos encontrar, imagino eu. Ah, nossa. Eu nem sabia que isso existia. Pensei que só tinha um monte de livro velho caído aos pedaços. E qual foi a última vez que você pisou numa biblioteca? Na real, acho que é nossa. É uma das mais completas da região. Ah, como? Um cara rico investiu nela um tempão atrás, eu acho. Foi ele que criou a fundação e... Esquece, vamos logo. Nos reunimos mais tarde? Ano. Claro. Tá bom, já já a gente volta. Uhul, fantasminhas. Esse é o espírito. A gente vai ver a microfilmagem. Da biblioteca. Olha só, tem esse painel em vários lugares da cidade. Ei, olha, empregos. É estranho como tipo, na época em que isso foi pitado, era tipo... Ei, olhem pela janela. Estamos todos trabalhando, que é incrível. Agora é tipo, um desses grafites que fazem quando a gente atropelado leva um tiro. Esse mural tá mexendo mesmo contigo, hein? Esqueci que nós viemos em realidades separadas. Ah, a minha é claramente melhor. A amizade delas é meio esquisita. Muito agressiva, né? Não vamos falar com ninguém. Vamos direto à microfilmagem, que é... Uma terceira. Segundo andar. Começando a desvistudo. Subindo. Muito bem. Caramba, tá cheio de pó aqui em cima. Tá cheio de coisa velha aqui em cima. Com certeza, vai ver se o fantasma tá aqui. Isso, fantasma, alguma coisa. Seja lá o que for, ele atravessou uma cerca ou voou por cima dela, ou algo do tipo. Carregando uma pessoa. Na verdade, isso é ainda mais impressionante. Então a gente tem que encontrar esse cara, porque ele pegou o vinho. E ele tem alguma coisa a ver com isso que tá acontecendo comigo. Isso não é bom. Isso tudo tinha soado bem melhor na minha cabeça. Tudo bem, não foi tão mal assim. Legal que esse carro nunca cai da boca dela. Mesmo nem estando encostado na boca dela. Só foi tudo. Ok, chegamos. Legal. Então. Não tenho ideia de como mexer isso. Sério. Eu não posso fazer tudo sozinha. Desculpa, mas no que foi que você ajudou até agora? Isso tudo foi ideia minha. Não, sua ideia era caçar fantasma. A minha ideia era, pelo menos, pesquisar um pouco a respeito do assunto. Se a ideia é tão idiota assim, pra você, por que você veio? Porque você é minha amiga, seu cuzão. Ah. Eu sou sua amiga, Beatrice? Sai, deixa isso comigo. Se depender da espertona, a gente vai ficar a noite toda aqui. Tá, o que vamos procurar? Eu quero mexer. Não. Sai, eu vou mexer. Ai. Que droga, ué. Desculpa. Ok, ok. Como isso funciona? Eu quero mexer. Não sei como funciona. Primeiro passo. Olhe para a tela. Segundo passo. Mova o trequinho para olhar as coisas. Terceiro passo. Enquanto o Fantástico. Claro. Olha que legal. Eles fizeram a tradução até dos artigos. Muito bem feito mesmo a tradução. Meu Deus, se for assim. Ah, olha. Tá pra lá. Deixa eu ver. Cemitério. Meio que na cara, né? Aham. Se estiver procurando o Fantasma, lá é onde eles estão. Parece que ele foi visto na parte antiga do cemitério. Opa, é onde o túmulo dele fica. Bem interessante esse. E tem como não achar interessante? Isso é tipo coisa de Fantasma de verdade. Eu gosto de História. Fantasma são História. História que não quero ficar no passado. Ah, nada da mal. Muito bem. A gente tem que ver uns artigos aqui bastante específicos. Aparece. Aparece de Fantasma. Ei, olha isso. Hum. Parece Poção de Up. Deixa eu ler. É Poção de Up. É mesmo. Fica lá em cima, no Parque Estadual, né? Aham. Já chegou a ir lá? Nunca. Mas agora eu vou. Vai na fé. Ah, interessante e tal, mas... É, nada a ver com o Fantasma. O humor de Fantasma que assombra no Museu de História. Ei, ei, ei. Fantasma avistado. No Museu de História? História que não quer ficar no passado. É um local histórico. Local histórico. É, eu nunca fui lá. Você não foi na época da escola? Acho que eu no passeio foi quando eu não estava mais na escola. Ah, depois do incidente do beisebol. É, passei boa parte da época assistindo TV e fazendo terapia. Pelo que eu lembro, era um casarão velho, velho. Era um dos nossos... Era de um dos donos da mina, eu acho. Ou da ferrovia, da serraria, da fábrica, sei lá. Era de algum deles. Uma mansão assombrada de verdade. Ah, não. As crianças da escola vão lá o tempo todo. Elas fazem tipo umas atividades de artesanato no verão. Ah, sem graça, mas ainda assim vale a pena dar uma olhada. Tá certo, temos três pistas. Bora picar a mula. Picar a mula? Enfim, só isso? Sim. Três pistas, conseguimos três pistas. Uma verdadeira detetive. Maê Borowski, a detetive fantasma. Beleza, vamos aí. Feita a nossa investigação na biblioteca. Beleza, agora a gente já tem algumas pistas. Posso pegar o seu carro e prestar essa semana. Por acaso você tem carta? Não que isso vai fazer diferença, mas você tem. Não. Sem carta, sem cartão de crédito, não acredita em dinheiro. Você só acredita no carro e no dinheiro dos outros, não é mesmo? Não, escolhi nascer nessa sociedade. Tá bom, eu tenho que trabalhar, sabe? Então eu não posso ficar te levando de um lado pro outro. Acho que posso ir com você no cemitério. Preciso de ir lá de qualquer jeito. Legal, vamos ver se o Greg quer ir comigo nos outros dois lugares. Sei que não preciso dizer isso, porque tipo, você já sabe, mas só porque algo aconteceu no passado, não quero dizer que vai acontecer de novo. Ei, nerdona, nunca ouviu falar da história que se repete? É verdade, a história é a mesma desde sempre. Então a gente tá vivendo um loop desde o tempo das cavernas? Isso, é comprovado pela ciência. Pai do céu. Vamos lá visitar o Greg. O que tá? Aqui ela é uma senhorita, Quelci. Caramba, não vejo ela desde a formatura do ensino médio. Ela sempre foi meio fodona. O Distrito Escolar não quis financiar aquele curso de arte, lembra? Mas aí ela deu um jeito. Ela era tipo uma daquelas professoras de arte radical contra o sistema. Nossa, não sabia. Acho que ela recebe barbante, ela tinha as vazias como pagamento. Obrigado por comparecer ao segundo encontro da Sociedade de Poetas de Poisson Spring. Quer ficar pra assistir? Não. Devia ser proibida a apresentação de poesia em público. Desde quando você assistiu alguma? Na faculdade, minha antiga colega de quarto. Você nunca contou que tinha colega de quarto. É uma longa história. Com licença, mas vocês duas vão ficar pra assistir? Porque se forem, pode conversar aqui com a gente. Não, valeu. A gente não manja muito esse negócio de rima. Pois é, não precisa rimar. Essa é a coisa mais idiota que eu vi. Pois é. Mas não precisa. Ok, obrigado por virem. Nós moramos aqui. Sim, então. Descobriu algo sobre o fantasma? Aham. Volta pra eles, B. Tinha uns recortes de jornais antigos lá que falavam de um fantasma. Não era um fantasma, era o Zé Picareta. Não lembro muito do Zé Picareta. É um minerador fantasma, morreu de forma misteriosa. Da hora. Não é não, misterioso. Pensei que você tava com medo desse fantasma, aqui te enchi de pavor só de pensar e tal. Eu tô morrendo de nita. Então tá. O jornal vai ser em outros lugares que a gente pode investigar. Ah, eu tenho que ir trabalhar e tal. É, Greg e eu também trabalhamos. Mas vocês faltam no trabalho o tempo todo. Que tal a gente dividir entre nós três? A custódia da maia e do fantasma até lá. Que lugar você tá pensando? Ah, o cemitério. Eu fico com esse. É aqui perto e não é ilegal. Tem um ilegal. A cara do Greg. Pode apostar o meu... Pode apostar o museu de história. Você sabe que não vai precisar nem invadir, né? O pessoal de lá paga pra te mostrar as coisas. Enfim. Museu de história ali, ó. Boa. Então o que sobrou pra mim? Posso um jump. Eu conheço pontos de jump. Iamos lá o tempo todo quando eu era escoteiro. Perfeito. Tá, tem que ir pra casa agora. E resolver umas coisas do mundo real. Mano, vai ser incrível. Eu ainda tô morrendo de medo. Vai ser incrível. Beleza. Acabou-se mais um dia. A gente vai ter agora um sonho capixado. E a gente vai concluir o episódio de hoje. Dormir? Sim. Eu acredito que se a gente não dormir e sair na rua, tem muita coisa a ser feita, viu? Muita gente pra conversar. Mas a gente tá meio que ruxando o jogo. Vamos lá. De volta. Tem uns peixes agora voando, caralho. Um monte de corpo também voando. O objetivo de todo sonho é sempre o mesmo. Encontrar os quatro músicos. Não costuma ser difícil, viu? Não costuma. Tem essas lamparinas pra nos auxiliar. Aqui, ó. Aqui embaixo tem mais uma. As lamparinas indicam que você já passou por aqui, né? Não é mesmo. Muito bem. Aparentemente, os peixes não te fazem mal algum. Nossa, mas hoje tem muito mais gente flutuando, viu? Do que o normal. O peixe não faz nada mesmo. Ainda bem. Só subindo. Desbitei uma lamparina também. Beleza, achamos o quarto músico. Agora é só ver qual que vai ser o trauma do dia, né? Ah, já tá. Oh! Definitivamente, a Maria é meio perturbada, viu? Ela passou por algum trauma. A gente ainda não sabe qual é. Mas eu acho que ainda vamos descobrir. Bom, acordamos e assim concluímos mais um dia. Gostaram aí do mais um dia na vida de Maê? Deixe o seu like se gostou, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvano e recomendações como essa. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Viva a amizade. Viva a amizade.